A todo momento, transmissões ao vivo estão sendo iniciadas e encerradas nas mais diferentes plataformas. Popularmente conhecidas como lives, elas devem obedecer a uma série de regras para que possam se adequar a cada plataforma. Entretanto, por conta do volume de conteúdo produzido, é inviável que essas transmissões sejam monitoradas por seres humanos. Para se destacar, alguns criadores de conteúdo esticam essas regras ao extremo, e eventualmente terminam por rompê-las. O youtuber Staz Rifley fez mais do que isso. Recebendo dinheiro para agredir sua suposta amiga, enquanto ingeria altas doses de álcool, ele arrastou o corpo já sem vida dessa mulher diante da câmera. E diferente do que alguns espectadores pensaram, aquilo não era uma encenação. Múltiplas ligações foram feitas para a polícia, enquanto o criminoso bebia e chorava. Em um condomínio no norte de Moscou, na Rússia, Stanislav Reshetnikov, de 30 anos, dividia uma residência com Valentina Grigorieva. Com 28 anos na época, ela era a mais conhecida pelo apelido Valia. Não existem muitas informações sobre o passado de ambos. Por algum motivo, Stanislav morou com sua avó até os 9 anos de idade, e foi descrito como sendo um garoto muito quieto e esquisito. Ele se graduou no ensino médio e deu entrada na universidade, porém, desistiu ainda durante o primeiro ano. Stanislav não parecia interessado em nenhuma atividade em específico. Sem saber o que fazer, ele se alistou no exército onde atuou junto à área de tecnologia, mais especificamente realizando a manutenção de computadores. Foi nessa época que ele conheceu Valia. Durante a infância, ela foi descrida como uma garota alegre e extrovertida. Já em sua vida adulta, Valia passou a frequentar uma grande quantidade de bares e casas de show. Para sustentar sua rotina em meio a festas, bebidas e drogas, ela recorreu à prostituição. Valia captava seus clientes através de um perfil online, onde oferecia seus serviços. Ela conheceu Stanislav em 2020, e ele aceitou dividir sua casa com a moça. Ele já morava em uma casa alugada no norte de Moscou, mas para entender como ele era capaz de sustentar aquele local, é necessário algum contexto. Após abandonar sua carreira no exército, ele encontrou sua fonte de renda na internet. Utilizando o apelido Staz Riffley, ele passou a criar conteúdo para diferentes plataformas, como é esperado para sujeitos nessa posição. De jogos a podcasts, criadores de conteúdo se espalham em uma infinidade de atividades com a esperança de conseguir visualizações e, consequentemente, monetizar a própria imagem. Atualmente, ter a atenção das pessoas é o recurso mais valioso, e para isso, criadores de conteúdo reproduzem a própria imagem em todas as redes sociais possíveis. Encontrar a audiência em todos os lugares parece ser fundamental para o sucesso, criando assim uma grande rede de perfis conectados. E ainda que esse seja um sistema bastante inteligente, não são todas as pessoas que alcançam o sucesso. Stanislav nunca foi um criador de conteúdo muito conhecido, mas conseguiu agrupar o número de pessoas suficiente para pagar suas contas. Ele começou produzindo vídeos sobre jogos online em 2010, mas rapidamente encontrou uma forma diferente de fazer dinheiro. Apenas para contexto, é comum que durante essas transmissões, espectadores enviem doações com mensagens que geralmente são lidas por inteligência artificial. Essa é uma forma bastante comum e saudável de criar uma interação, enquanto presta suporte para o criador de conteúdo. Mas como você já deve imaginar, não são todas as mensagens que são positivas. Durante uma dessas lives, uma das pessoas enviou uma doação para propor um desafio. Stanislav realizou o pedido e descobriu o caminho para o dinheiro. Com o tempo, os jogos foram deixados de lado e agora ele apenas conversava com seus espectadores, aguardando pelo próximo desafio. Para colocar algum movimento em suas transmissões, ele adicionou não apenas bebidas alcoólicas, como também mulheres e amigos. Valia começou a participar dessas lives e o público aumentou. A maioria dos desafios propostos eram inofensivos, apesar de humilhantes. Eles giravam em torno de jogar comida um no outro, beber quantias exageradas de álcool e outras atividades que, para o público, pareciam engraçadas. E não demorou até que esses pedidos começassem a solicitar atividades mais perigosas, que colocassem em risco a segurança dos envolvidos de alguma forma. Atraído pelo dinheiro, mas repelido pela dor, Stanislav encontrou alguém para servir de alvo para esses desafios. Valentin Ganitchev era deficiente mental e morava na rua. Alcoólatra, ele dependia de caridade para conseguir sobreviver. Stanislav explorou esse rapaz com a promessa de álcool e um lugar para tomar banho. E, em troca, humilhava Valentin diante da câmera. Era evidente para qualquer um que assistisse que aquele indivíduo não estava se divertindo. E não é necessário dizer que a monetização não era repartida com ele. Valentin foi agredido e humilhado de diferentes maneiras ao longo de 2020. Alimentar aquele público foi o que provavelmente levou Stanislav para a prisão, mas chegaremos lá. Valentin foi exposto a uma série de agressões, abusos e foi forçado a ingerir alimentos misturados com coisas nada saudáveis. Em certa ocasião, ele foi parcialmente enterrado vivo. Durante o vídeo, é possível ouvir esse homem chorar e pedir para que parassem, o que não aconteceu. Stanislav sempre alegou que tudo aquilo foi feito com consentimento, mas estava claro que aquilo não passava da exploração de um sujeito desesperado. Stanislav não foi o primeiro a criar esse tipo de conteúdo, e muito menos o último. Especialmente na Rússia, esse tipo de live faz bastante sucesso entre um específico grupo de pessoas. Esses influenciadores, na falta de um nome melhor, ficam diante da câmera bebendo e conversando, enquanto realizam os mais diferentes desafios. Esse é um modelo de live que já foi trazido para o Brasil por diferentes criadores de conteúdo, e adaptado de acordo ao público. Existe uma linha tênue que parece dividir esses criadores de conteúdo em dois grupos. Aqueles que vivem de pequenas doações e realizam desafios grotescos, e milionários que exibem uma vida luxuosa para vender cursos, ferramentas ou casa de apostas. E quanto a Stanislav, ele parece estar mais próximo do primeiro grupo. Apresentando constantes agressões e humilhações em suas lives, ele foi banido da Twitch de forma permanente. Ele então migrou para outras plataformas, e na maioria das vezes, iniciava sua transmissão no YouTube. Em algum momento, Valentini parou de aparecer no canal. Valia agora era quem recebia mais atenção. Inicialmente, ela era vista abraçada com Stanislav, e em mais de uma ocasião, trocou beijos com esse homem. Parecia evidente que eles tinham um relacionamento, mas Stanislav não pensava assim. Ele apenas se aproveitava dessa mulher, como fazia com todo mundo. Valia estava apaixonada por ele, e o fato de não estar sendo correspondida criou certo atrito entre eles. Algo que ficou visível durante as transmissões. No início das lives, Valia parecia quieta e alegre, mas conforme ingeria altas doses de álcool, seu comportamento mudava completamente. Ela começava a falar alto e ficava agressiva. Stanislav tolerava esse comportamento, porque quanto mais ela bebia, mais doações eram feitas. O conteúdo exibido por Stanislav sempre foi questionável, e até criminoso em certos momentos. Agora as agressões e humilhações eram voltadas para Valia, que vivia um relacionamento que não existia. Ela teve objetos jogados em sua direção, e certa vez, teve um prato quebrado em sua cabeça. Essas agressões se estenderam para tapas e socos no rosto, ser mergulhada em água gelada, e até ser alvo de gás de pimenta. E para cada um desses desafios, Stanislav recebia pouco mais de um dólar, o que nos dá uma ideia do volume de agressões necessárias por mês para sustentar a casa. Os atos de Stanislav eram tão absurdos que até mesmo parte da sua audiência parecia criticá-lo eventualmente. Porém, completamente hipnotizado pelo dinheiro, ele escolheu abraçar o grupo mais sádico de espectadores, transformando aquele em um ambiente cada vez pior. O comportamento nocivo de Stanislav foi perpetuado e encorajado por parte da comunidade. E sem nada e ninguém que o parasse, ele continuou atropelando limites. No dia 2 de dezembro de 2020, já na parte da noite, Stanislav deu início a mais de uma de suas transmissões. Marina era uma amiga em comum, e já há algumas semanas tinha se juntado a Stanislav e Valia durante as lives. Como de costume, eles começaram a beber e a conversar diante da câmera. As primeiras doações começaram a aparecer e, aos poucos, Valia começou a ficar visivelmente irritada. Ela ainda estava investida em um relacionamento unilateral e começou a perceber uma maior afinidade entre Stanislav e Marina. Valia tinha ficado responsável por comprar as bebidas para aquela noite, mas acabou não levando uma quantidade suficiente para os três. Isso foi mais um motivo de briga entre ela e Stanislav e ordenou que ela saísse para comprar mais bebida. Após alguma discussão e tentativa de agressão, Valia deixou o local. Enquanto esteve fora, ficou visível a aproximação entre Marina e Stanislav. O próprio público comentou sobre um possível relacionamento entre os dois que não foi confirmado ou negado por nenhum deles. Valia retornou com mais uma garrafa e também percebeu um clima entre os dois. E, para ela, aquilo soava como traição. Diferente de Marina, Valia era constantemente alvo de agressões e humilhações. Ela já não tinha mais nenhum respeito diante da comunidade de Stanislav e não fez nada para impedir que aquilo acontecesse. Na verdade, ele alimentava o próprio bolso com essas agressões. Valia e Stanislav obviamente tinham uma percepção muito diferente da situação. Ela sonhava com um relacionamento enquanto ele sonhava com o próximo dólar e faria o que fosse necessário para alcançá-lo. Em certo momento durante essa live, alguns espectadores encontraram um perfil onde Valia vendia seus serviços na internet. Detalhe esse que ela ainda não tinha compartilhado publicamente. A exposição é parte da criação de conteúdo e é inevitável que em algum momento alguns usuários pesquisem mais sobre o indivíduo. Mas encontrar aquele perfil não foi tudo. Diversos comentários negativos foram publicados a respeito dos serviços de Valia, destruindo seu alcance na plataforma e, consequentemente, fez com que ela perdesse clientes. Aquele ataque de comentários falsos deixou a mulher ainda mais irritada e agressiva. Após dar alguns tapas no braço de Stanislav, ele disse Aquela ameaça foi a faísca necessária para transformar o chat da live em um caos. Drama era tudo o que a comunidade queria e Stanislav nunca negou isso a eles. Marina parecia desconfortável em estar em meia briga e precisou segurar Valia algumas vezes para impedir mais agressões. Durante os próximos minutos, essa mulher removeu o cabo da câmera e foi alvo de críticas não apenas dos espectadores como do próprio Stanislav. A briga saiu de quadro e chegou à cozinha. Valia pegou uma faca para se defender, mas Stanislav conseguiu tomar o controle do objeto. A mulher então deu um forte tapa em suas costas e recebeu um soco no rosto como resposta. Momentos depois, Marina trouxe um prato de comida para Stanislav e não teve tempo de pegá-lo. Já visivelmente transtornada e movida pelo ciúme, Valia pegou esse prato e o lançou para longe. Pode parecer absurdo, mas para a comunidade era apenas mais uma live normal. Até que a próxima doação mudou o destino de cada um deles. Para sempre. Stanislav estava acostumado a receber um dólar por desafio, mas a doação que aparecia em sua tela agora era no valor de mil dólares. A mensagem do usuário pedia para que Stanislav agredisse Valia e a colocasse para fora de casa. Ela já tinha se transformado no alvo daquele público há muito tempo e agora lidava com isso enquanto assistia o amor de sua vida se aproximando de outra garota. E se Stanislav já fazia tudo aquilo por apenas um dólar, não é difícil prever sua próxima ação. Assim que ele se levantou, Valia abriu um canivete pronta para se defender. Já embriagada, ela caiu da cadeira durante a discussão e a julgar pelo barulho colidiu com força contra o chão. Stanislav agrediu a mulher outras duas vezes na cabeça antes de empurrá-la para a cozinha, onde ela se chocou contra a pia. O YouTube tem uma série de ferramentas e regras que não permitem conteúdos extremos como esse, por motivos óbvios. Essa live não estava sendo transmitida pelo YouTube e a conta da Twitch de Stanislav já tinha sido banida há muito tempo. Ele estava usando outra plataforma, menos preparada para casos assim. Em meio ao caos, Marina parecia ser a pessoa mais sensata dos três, o que não é uma tarefa difícil. Ela deveria ter acionado a polícia após tantas agressões, mas infelizmente não o fez. Marina optou por pedir um táxi e deixou o local. Stanislav então trouxe Valia para a sala, deixou a mulher apenas com as roupas íntimas e colocou ela para fora, trancando a porta. No processo, ela tentou agarrar uma jaqueta, mas esse objeto foi removido de sua mão por Stanislav. Além da humilhação de estar semi-nua na rua, fazia três graus negativos naquela noite. Ele voltou ao computador e durante os próximos minutos, foi possível ouvir Valia batendo na porta e pedindo para entrar. Ela foi ignorada por longos 15 minutos, até que o próprio público implorou para que Stanislav trouxesse a mulher novamente para dentro. E como sempre, ele encontrou naquela solicitação uma oportunidade para fazer dinheiro. Escrúpulos é algo que Stanislav nunca teve, e ele disse que apenas abriria a porta se a sua live recebesse mais 50 likes. O que, com algum esforço, aconteceu. Ele então abriu a porta para encontrar Valia caída no chão. Gelada e irresponsiva, seu corpo foi arrastado para dentro. Valia, Valia! Droga, parece que você está morta. Querida, por favor, diga algo. Estou ficando preocupado. Droga, eu não consigo sentir o coração dela. Pessoal, ela não tem impulso. Ela está branca e não está respirando. Stanislav então carregou Valia até o sofá e cobriu parte do seu corpo. O esperado para qualquer sujeito diante dessa situação é que alerte a polícia ou resgate imediatamente. Mas ao invés disso, Stanislav começou a beber e a chorar, fosse por ter perdido sua amiga ou fonte de renda. Ele nunca se importou verdadeiramente com essa mulher e apenas a usava para conseguir dinheiro enquanto tinha o ego massageado, como fez a vida toda com as pessoas ao seu redor. Chorando diante das consequências de seu possível narcisismo, Stanislav chegou a sorrir mais de uma vez. Enquanto parte da audiência lutava contra a realidade, dizendo que Valia estava fingindo, outra parte percebeu o que de fato tinha acontecido ali. Diversas ligações foram feitas para a polícia e quando percebeu, Stanislav resolveu finalmente ligar para a emergência. Ele continuou sua transmissão e deliberadamente permitiu que o mundo assistisse enquanto os paramédicos entravam no local. O fato de Stanislav não ter encerrado a transmissão indica suas reais intenções. Ele nunca se importou com nada além de dinheiro e atenção. Infelizmente, às custas da vida de Valia. Ela foi declarada morta no local. Embriagado, Stanislav repetiu uma dezena de vezes perguntando se os paramédicos tinham certeza de que ela estava morta. Em tom de sarcasmo e sem saber que estava sendo filmada, uma mulher respondeu não, ela vai acordar e começar a dançar. Momentos depois, a transmissão foi encerrada e longe das câmeras, Stanislav precisou encarar a realidade. Os mil dólares não seriam capazes de remover as algemas que agora prendiam seus pulsos e talvez não exista desafio maior do que enfrentar uma penitenciária na Rússia. Stanislav foi levado à delegacia enquanto o corpo da vítima foi encaminhado para ser examinado. Ao contrário do que algumas fontes ventilam pela internet, Valia não faleceu por hipotermia. Segundo o relatório da autópsia, ela faleceu por complicações causadas por fortes traumas na cabeça. Apenas naquela noite é possível perceber diversas vezes onde isso acontece. A teoria do perito responsável é de que em uma dessas agressões ela tenha sofrido um grave ferimento provocando sangramento interno e posteriormente levando a mulher a óbito. Ferimentos em seu rosto e corpo também foram identificados, provocados pela briga daquela noite. De alguma forma, Stanislav conseguiu convencer a si mesmo que não tinha sido culpado pela morte de Valia. Ele alegou que ela deve ter caído quando estava ao lado de fora e que isso teria provocado a sua morte. Talvez já aconselhado por seu advogado, Stanislav passou a exibir remorso pela morte de Valia. Durante o julgamento, ele descreveu a moça como alguém alegre, divertida e que seria sua melhor amiga. Ao mesmo tempo, estrategicamente alegou que ela fazia uso de entorpecentes e comentou sobre a prostituição. Apesar das gravações, quando Valia é colocada para fora, ela ainda está com vida. Isso ajudou imensamente a defesa de Stanislav, que conseguiu trazer a acusação de homicídio para algo muito menos severo. A justiça entendeu que não haviam evidências que conectassem a morte da jovem diretamente às ações de Stanislav. Segundo sua defesa, ele não tinha intenção de matar a moça e existia um período de tempo entre a última interação entre os dois e o óbito. Em tradução livre para o português, a acusação foi alterada de homicídio em primeiro grau para a agressão intencional com risco de morte e negligência resultando em morte. Em abril de 2021, Stanislav Ruchetnikov foi julgado culpado pelas acusações e sentenciado a 15 anos de regime fechado. Seu advogado realizou uma apelação e conseguiu reduzir esse período para seis anos. Com o caso ganhando atenção da mídia, muitas teorias foram criadas espalhadas na internet. Uma delas foi a de que Valia estivesse grávida de Stanislav. Entretanto, isso nunca foi confirmado pelas autoridades. Após a tragédia, o governo começou a sinalizar que iria criminalizar esse tipo de live. Mas até a gravação deste vídeo, isso não parece ter acontecido. Hoje, aos 34 anos de idade, Stanislav Ruchetnikov encontra-se encarcerado em um presídio de segurança máxima da Rússia. Ele deve retornar à sociedade em algum momento até o ano 2026.